Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, tá, nós estamos vendo aqui uns conscientes do programa, né, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou buscar aqui, vou pegar três músicas, ok, eu vou pegar uma aqui do Bruno Mars, uma da Coldplay e uma outra qualquer aqui, ó, uma brasileira aqui, Henrique Juliano. Então, abri as três músicas, então ele mostra aqui, carregou aqui as três, uma por uma, ok, então aqui ele mostra, né, a duração de cada uma delas, o sample rate, os canais, o bit depth, né, que nós já vimos aqui, que é a resolução, o formato MP3, quantos qubits por segundo aqui, tá, beleza. O que é que a gente vai ver agora? Nós vamos ver agora um recurso bem interessante, tá, que é a gente, por exemplo, pegar vários áudios assim, a gente pegar e definir um padrão pra eles, um padrão, padrãozinho. Por exemplo, esquema de volume, tá, se a gente pegar aqui, ó, esse aqui, esse arquivo aqui, ó, ele tá estouradaço, né, cara, ele vai lá em zero, ó, se eu pegar, por exemplo, esse aqui, ó, dois cliques nesse aqui, também, ó, tá estouradaço, Henrique Juliano também, eles, eles estão com o volume, né, bem alto, tá, ó, ah, isso aqui até o Bruno Mars, tá um pouco mais baixo, né, vem aqui em menos seis, quase menos três aqui, ó, esse aqui, tá, tá lá em zero, esse aqui também. Mas então, digamos o seguinte, vamos, 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 vamos fazer o seguinte, vamos pegar, digamos, eu quero saber mais informações deles, né, mais informações técnicas desses arquivos aqui, ou até mesmo a gente pegar todos eles, por exemplo, e diga, eu quero todos eles aqui em menos três, eu quero todos eles em menos um, menos um máximo aqui, né, lembra que eu comentei com você que você pode colocar aqui, ó, no máximo aqui, que é pra não estourar. Se, se esses gráficos invadirem, encostarem no teto aqui em cima, né, ele vai ficar aquele áudio estourado, vai ficar aquele áudio, ó, vou dar um playzinho aqui, ó, pra gente poder reproduzir, sabe quando você ouve aquele som, né, daquela caixa de som estourada, assim, fica aquele áudio feio, coenzinho mesmo, né, então, na verdade, não pode ser assim, não pode mesmo, né, então, olha só, Eu vou deixar o volume normal que estava aqui, ó, que era mais ou menos assim, eu até vou pegar, vou pegar, digamos, esse aqui, ó, que está bem alto também, e vou reduzir, tá, eu vou deixar ele bem baixinho aqui, ó, então, digamos que você tem aqui uma série de arquivos, tá, você quer, você quer normalizar, então, você quer pegar vários arquivos ao mesmo tempo, você quer definir um padrão, eu quero que todos eles fiquem com volume padrão aqui de menos um, menos três, né, Então, é muito simples pra fazer isso, nós temos aqui em cima, ó, nos nossos, nos nossos menus, nas nossas guias, né, tendo como você quiser, mas a gente chama de menu, ok, menu, os menuzinhos aqui, padrão dos programas Windows, né, mesmo que você esteja aqui no, no Mac, na plataforma iOS, aí, nós temos as abas, né, Nós temos aqui em cima, na aba Window, Window, nós temos aqui dentro de tantos recursos, né, nós temos aqui Match, Match Loudness, ok, Match Loudness, tranquilo, aí, nesse Match Loudness, até se você estiver usando uma versão, Então, uma versão anterior aí ao CC, digamos, o CS6, talvez não apareça Match Loudness, mas sim o Match Volume, certo, mas daí é a mesma coisa, Match Volume vai aparecer essas mesmas referências aqui. Vamos pegar agora esses três arquivos aqui, ó, os três arquivos que nós temos aqui, poderia ter mais, vou importar até mais um aqui, não tem problema, eu vou importar aqui mais um, que vai ser esse aqui, ó, que é uma música bem lightzinha, ó, ela está com menos seis de volume, Então, nós temos quatro músicas agora aqui, todas elas em 48.000 kHz, né, que é a frequência, e vamos arrastar aqui para o nosso Match Loudness. Então, aqui está a processão. Perfeito, veja que desses arquivos aqui em cima, dois deles apareceram com um asterisco, né, esse asterisco que nós mexemos, nós alteramos a forma original desses arquivos de alguma forma, seja volume, seja efeito, tal, e ele diga que não foi salvo, tá, mas é isso aí, tranquilo. Aqui também, ó, então aqui nós temos várias informações, né, nós temos ito loudness, nós temos total RMS, nós temos o pitch, nós temos o pitch, nós temos o pitch, nós temos o loudness, nós temos, enfim, várias referências, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, ó, várias referências, então, tá, desse, desses quatro arquivos aqui, isto um a um. O que a gente vai fazer o seguinte agora aqui, eu vou pegar, por exemplo, um desses arquivos aqui, ó, então, digamos aqui, a culpa é das estrelas, tá, ó, aqui está, e nós temos esse recurso aqui, ó, computer loudness, né, o meu já estava habilitado, mas o seu devia estar desabilitado, quando você clica nele, aí, então, ele vai aparecer essas informações aqui embaixo, tá, então, te peço desculpas aí, ó, quando você clica, né, vai aparecer assim, quando você clica, então, nessa informação aqui, ele vai habilitar todas essas informações, que são informações mais técnicas, né, de cada arquivo de som que nós temos aqui, certo, ó, então, aqui nós temos, e tem o loudness, total RMS, pick, true pick, loudness, né, percentual, tal, E aí, o seguinte, ó, ok, né, pessoal, então, olha só, dentro de cada um desses recursos aqui, ó, nós temos aqui vários, vários efeitos, tá, vários, não seria efeitos, tá, seria, tipo assim, você pegar essa música, esse formato que está aqui, e você atribuir outros recursos, ó, por exemplo, esse tu, R, aqui, ó, ITU, traço R, BS.1770, traço R3, loudness, até poucas versões, ele tava, tava, traço 2, aqui, ó, 1770, traço 2, loudness, isso aqui é um formatinho de padrão de transmissão digital, né, tá, que as TVs adotaram agora, ok, então, se você pegar isso aqui, nós temos configurações disso aqui, aqui, então, se você for um técnico de áudio aí, ou se você for trabalhar dentro de uma emissora aí, você vai ter que entender um pouquinho mais disso aqui, mas não é o nosso caso aqui, ok, o que a gente vai fazer aqui, ó, é isso aqui, ó, pick, amplitude, ou seja, nós vamos definir aqui qual é o limite que essas músicas, todas elas, todas elas, tá, as quatro aqui, qual que é o limite que essas quatro músicas vão, 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 vão trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar, então, no limite aqui, ó, de menos 1, ou seja, quando chegar aqui, aqui em cima no menos 1, tá, a nossa escala de decibés, ele vai, todas as, todas as nossas músicas vão chegar nesse limite aqui, querem ver se deu certo? Então, com as quatro selecionadas, ou todas as que você tiver aí, mandamos rodar, run, ele está aplicando, está analisando, esperamos, uma a uma, Será que deu certo? Vamos ver se deu certo ou não, olha só, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, nós temos aqui, ó, o nosso preview editor, tá, o que mostrou, ó, pode ver, então, a primeira música, a culpa das estrelas aqui, o volume, vem aqui, ó, menos 1, tá vendo, menos 1 decibés, se eu chegasse no zero aqui em cima, ó, ele ia estourar, ele ia encostar aqui em cima e não é o que a gente queria, ou se eu deixasse no menos 3 também não ia ficar muito baixo, mas menos 1 aqui é o ideal, se eu pegar a segunda aqui, ó, Bruno Mars, dois cliques, também, ó, pode ver que os picos aqui em cima, tá, estão encostando aqui em menos 1, se eu pegar o Coldplay, menos 1, pode ver que ele não, aqui, ó, ele mal, é mal, encosta aqui em cima, o pico mais alto, né, não é, tipo assim, que todos eles vão forçar em menos 1, não, é o pico mais alto, não pode passar de menos 1, tá aqui, ó, esse aqui, tá vendo aqui embaixo, ó, encostou no menos 1, Henrique e Juliano também, ó, menos 1, aqui, ó, aqui assim, ó, encostou em menos 1, tá, vamos fazer diferente, vamos colocar agora em menos 6, pra gente ver, então, pique amplitude, vou colocar em menos 6, mandamos aplicar, agora todos os 4 volumes aqui, as 4 músicas, estão em menos 6, olha só, então, todas elas, nós colocamos aqui, em 4, as 4, nós definimos em menos 6 aqui, que é um volume baixo, né, relativamente baixo, mas é pra isso, é pra você normalizar, né, você pegar e criar um padrãozinho, então, aqui são os recursos, né, nós temos outros recursos aqui, mas são partes mais técnicas, mas, por exemplo, aqui, ó, que interessante é esse recurso aqui, né, tá, que é, que é de transmissão digital, então, aqui mostra que cada um deles tem, ó, deity loudness, ó, que é justamente esse recurso aqui, menos 17, menos 15, menos 15, menos 15, menos 15, ok, de informação técnica, e esse, e esse, amplitude, então, vamos deixar aqui em menos 1, que é o que a gente está trabalhando, se eu colocar 0, por exemplo, run, ó, pode ver que ele foi lá em cima no 0, que também não é ruim, aqui, ó, ó, também não deixou a gente, não deixou estourar, certo, é para isso, é para você normalizar e criar um padrão de sequência aí para os seus arquivos, ok, pessoal, então, fiquem comigo aí, na próxima aula a gente se vê, na próxima aula a gente se encontra, um grande abraço, tchau, tchau.